E aí pessoal, vamos resolver mais uma questão feita pela VUNESP em 2018. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, também tem essa tabela e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo você vai receber uma notificação e ativa o sininho para que isso aconteça, certo? Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de média simples? Ela não tem o que é, se é média simples ou ponderada, mas a diferença entre média simples e ponderada é que a média simples não tem os pesos e a ponderada tem os pesos, ou seja, tem um valorzinho a mais aqui. Por exemplo, se eu tivesse comprado quatro estampadas, quatro camisetas básicas, entendeu? Teria uma quantidade, uma outra coluna aqui. Isso é toque, viu? Vamos resolver essa questão lendo o enunciado e depois vamos ver essa tabelinha aqui. Uma pessoa comprou quatro camisetas de valores diferentes, conforme mostra a tabela. Então está aqui a tabela, a camiseta e o valor estampado é 45, a básica é 30, a regata é 25 e a polo, a gente não sabe. Sabendo que, em média, o valor de cada camiseta foi 40 reais, a diferença entre o valor da camiseta mais cara e o da mais barata foi. A gente não consegue resolver essa questão logo de cara, por exemplo, a mais cara com a mais barata aqui, 45 menos 25, que vai dar 20. E isso está na alternativa B, porque a gente não tem o valor da polo. Essa camiseta polo, se ela tiver no valor intermediário aqui, por exemplo, 35, aí a resposta é 20. Mas a gente tem que descobrir isso aqui. E ele falou que a média do preço das camisetas é de 40 reais, vamos anotar isso. Para que a gente chegue no valor médio das camisetas, a gente tem que somar todas e dividir pela quantidade de camisetas que a gente comprou, que essa pessoa comprou. Então vai ser a estampada mais a básica mais a regata mais a polo, que a gente não sabe. Tudo isso, se a gente somar esses valores e dividir por 4, que é a quantidade de camisetas, vai dar a média do valor das camisetas aqui, que é 40. Então agora vamos substituir esses valores. A estampada é 45, mais a básica, que é 30, mais a regata, que é 25, mais a polo, que a gente está procurando, dividido por 4 é igual a 40. Vamos fazer essa soma aqui. Então vai ficar 45 mais 30 mais 25, isso vai dar 100. 100 mais P, dividido por 4, igual a 40. Daqui a gente tem que multiplicar em cruz. Fazendo essa multiplicação, vai ficar 100 mais P, vezes 1, que está aqui embaixo. Então vai ficar 100 mais P, igual a 40 vezes 4, ou 4 vezes 40. 100 mais P, igual a 4 vezes 40, ou 40 vezes 4, vai dar 160. Passar para cá. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. E o único algarismo que está aqui é esse aqui, que vai passar para o outro lado. Então vai ficar P, igual a 160. E esse cara que está positivo vai passar negativo. Então vai ficar P, igual a 60. E esse é o valor da camiseta polo, que é 60 reais. E a pergunta do problema, para que a gente não se perca na resposta é A diferença entre o valor da camiseta mais cara e o da mais barata foi Mais cara é a polo, e a mais barata é a regata. Então vai ficar 60 menos 25. Isso dá 35 e está na alternativa A. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho Que eu tenho certeza que você vai entender. Toma cuidado para que na hora de você ler o enunciado Você não tente já logo de cara tirar esse valor, o 45 do 25. O 25 do 45 que vai dar a alternativa B. E aí erradamente você vai lá assinar o gabarito. Toma cuidado com essas coisas aqui. A gente fez algumas continhas, chegou no valor da polo Que ela é a mais cara, e a mais barata é a regata. A pergunta é qual a diferença entre esses dois valores. Se a gente tirou um do outro, chegou em 35 a alternativa A. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!